Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, o vídeo de hoje, o enclave novo ali, já querendo missão aí com nós, eles querem a amostra da peste, né? Hoje a gente está com o Charlie Bean aqui, vamos só equipar ele logo, a gente vai ver ali de ajudar esse enclave. Só que eu não quero levar a amostra da peste que eu tenho aqui, né? Vamos pegar a amostra da peste. E aí se a gente não tiver nada para fazer ali agora na sequência, a gente vai ver de eliminar outro enclave, tá pessoal? Tem enclave lá longe, lá em cima lá, eu quero ver se a gente elimina ele. Tem um colossal aqui perto, a gente já conseguiria umas amostras aqui agora com esse colossal. Vamos ali para a gente atrair ele. Olha, aqui para frente, né? Atrair para a torre estar passando ele. Não tem para que eu, né? Só vim aqui que tem um berrador ali. Passar logo o berrador. Vem grandão. Lá vem ele lá. Morre. Beleza, a torre já. Já cuidou daquele ali para nós. Só vamos deixar ele me acertar, né? Vamos lá, torre. O bambeado já foi, foi mais um, mais uma. Caraca, vai dentro dele já finalizar. Não, não deixaram, né? Agora não lembro se três amostras... Selma, cinco. Vamos só ver se a gente consegue mais alguma. A gente tem na base, era só pegar e levar, mas eu não quero... Fazer isso, né? Beleza. Só tinha um infectado aqui. Beleza, tem que arrumar mais alguns infectados aqui para a gente estar passando aqui agora. Uma galera lá para trás, né? Mas vamos ver aqui na frente o que aqui tem. Para a gente estar pegando. Já pedindo, né, pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Assim que está dando aquele apoio para o crescimento do canal. Estamos quase batendo aí. Falta um pouco mais aí de 50 inscritos aí para a gente bater os 4 mil, né? Tem uma amostra aqui, ó. Já apareceu a missão de sobrevivente. A gente tem um inchado ali. Eu não tinha visto esse inchado. Beleza. Vamos lá, pessoal, na torre. Ajuda aí. A gente vê uma galera. Vai ou não? Queria me desgastar aqui agora. Vamos lá. O pessoal não está atirando na torre ali. O pessoal não está ajudando muito, não. O pessoal não está ajudando muito, não. Olha a galera que juntou aqui do zumbi. Vamos, caiu uma amostra aqui agora. Eita. Beleza. Caiu uma ali assim. Tem uma um pouquinho mais ali para frente. Beleza. Consegui 5 amostras já. Isso aí é o suficiente, né? Acho que entrou o zumbi lá na base. Não, tenho certeza, né? Mas já mataram já o pessoal ali. Já cuidou já. Vou pegar o molotov ali que eu gastei. Reparar aqui. Esse sobrevivente é puros. Onde é que é? Ah, é lá o... O enclave hostil. Beleza. A gente passa lá também. Só dar uma olhada aqui. O carro está... Só um galãozinho de... De combustível aqui. É o enclave dos serraços. Socorro. Está aparecendo missão, transmissão hoje. Show de bola, né? Esse aí, onde é que é? É o enclave novo. Então, isso quer dizer, né, pessoal? Que são 13 enclaves que pode ter. Porque sumiu, né? Um eu eliminei. E o outro... Sumiu lá. Beleza. A gente já tem aí o que está... Está fazendo. Se der tempo de a gente eliminar o enclave lá em cima, a gente vai estar eliminando. Segura. Peguei aqui. Trouxe as amostras para eles. Aqui, né? Nanico. Nós precisamos de amostras da peste para um projeto. Eu sei que eu perdi muito, mas vocês nos ajudaram antes, então achei que não custava perguntar. Toma aí, né? Três amostras para eles. Já são aliados, já. Ó, cama extra eles dão. Show de bola. Isso é uma boa coisa, né? Cama extra. Eles têm molotov para negociar. Tem isso aqui. Lanchinho. Munição e munição. Beleza. Agora eu acho que eu vou ver primeiro isso aqui, ó. Esse enclave. A gente vai ver esses ali primeiro. Só vou passar no posto avançado, largar essas coisas que eu peguei. E aí a gente vai embora lá. Depois a gente vê aquele... enclave ou silo lá que a gente chega, eles já morreram, né? Morreram não, foram transformados. Agora eu vou conseguir tirar o carro daqui ou só dando o carro preso? Consigo tirar, sim. Só tem que conseguir passar. Ah, exonizada. Também onde eu fui saltar ali e me enfiar. Eita. Sai. Aqui acabou. O guard-reio a gente consegue estar passando. Aqui agora, né, pessoal? A gente começou o dia 92 da nossa sobrevivência. Foi longa a nossa jornada, mas está chegando. Devagarinho a gente está chegando ao fim, né? Só a gente não chegou ao fim ainda. A gente está saindo todo dia, né? O episódio. Beleza. Chegamos aqui. Para guardar essas coisas, a gente já vai. Vamos lá no enclave ver o que eles precisam. Isso aqui, isso aqui. Beleza. O enclave é para cá, né? É bom que depois é para lá, ó. Infestação tem algumas. Tem outro enclave hostil aqui no mapa? Ah, acho que provavelmente é isso aí que a gente vai lidar, hein? A gente vai ter que lidar com o enclave hostil. Posso estar enganado. Tá, mas já que apareceu aquele enclave hostil ali para mim, acho que é isso aí. Ou eles vão ser atacados, ou a gente vai ter que ir lá, né? Enclave médico, isso aí. Ou talvez o médico deles foi sequestrado e a gente tem que ir lá resgatar ele. É algo assim aí, se eu não me engano, tá? Beleza. 270 metros, a gente está chegando ali. Aqui em cima. Cheguei. Travação que está isso aqui agora. Estão vendo aí a... Começou a travar isso aqui. Passar esses zumbis aqui no tiro. Mas que travação que começou ali agora, né? Beleza. Esse que eu estou jogando nos séries. É assim, né, pessoal? Deixão. Obrigado por responder ao meu chamado. Trabalhávamos no antigo hospital e gostaríamos de voltar a salvar vidas. Isso seria fantástico. Nós adoraríamos voltar a não morrer. A emboscada? Sério, isso? O que que é isso? Não. Os saqueadores estão atacando. Os saqueadores estão indo abaixo. Eu imagino isso? A gente está indo para o final. Ali já era. Como é que travação que está isso aqui? Uma risada sinistra ali agora, né? Sai, zumbi. Sai, zumbi. Tá, aquele ali já era. Mais um aí embaixo está lidando com o zumbi. Ah, era isso? Como é que travação que está dando aqui nessa área? Beleza, vamos lá. Só não posso sair aqui do jogo e recarregar, senão some ali a missão, né? Parece que vocês não foram os únicos e eles estão a nosso chamado. Obrigado pela ajuda. Leve esses remédios como agradecimento. Beleza. E agora eles ficaram aqui, né? Ficamos te devendo. Beleza. Vamos lá dar uma olhada no corpo desse aqui. O que eu falei do pessoal atacando aí. Eu só achei sinistra a risada ali quando eu terminei de conversar. Olha o que tem lá embaixo lá, ó. Selvagem. Outro corpo está aqui. Eu vou ver de negociar essas... Faquinhas, essas mochilas ali agora que eu não preciso. Cadê o pessoal? Segura aí, meu. E aí, o que está acontecendo? Estou procurando fazer um pouco de trading. Sim. Beleza. Isso aqui, isso aqui ali pra gente... Pra gente negociar. E eu já pego esse revólver ali. Vamos pular aí. Vem cá, ó. Deixa. Vamos aí a faquinha e a mochila. A gente vai passar num posto avançado. Nossa, antes de a gente ir lá nessa aqui da sobrevivente em apuros. Três missãozinhas na sequência, né? E ali tem uma infestação. Depois a gente já vai cuidar daquela infestação ali em cima ali agora. Deixa eu ver se é só essa região que está dando essas travadas aqui agora. Sair fora daqui. Beleza, sai fora. Vai, vai, vai. Acelera o carro. Meia hora pra acelerar o carro. Eu escutei o barulho do seu pai, mas não quis nem lidar com ele. Sai fora mesmo. Uma taia fácil, mas não quis lidar com ele ali agora não. O cara demorou ali meia hora pra acelerar o carro e sair ali, ó. Então eu peguei. Charlie, bem demorou pra acelerar o carro. Segura. Beleza, chegamos aqui. Então eu tenho que pegar um kitzinho de reparo, combustível pra abastecer. Recarregar a nossa arma aqui agora também, né? Tá, isso aqui a gente já vai reciclar. Isso aqui é um revólver ali da segunda guerra, né? Esse aqui eu vou reciclar, esse aqui eu guardo. Aqui eu descarrego, reciclo. E eu vou guardar. Vou aproveitar aqui já, reparar aqui nossas... Armas. E pegar munição de 762 aqui. Beleza, foi, né? Só ver uma coisa aqui na base. Deve ter terminado e eu não me... Pode ter saído ali agora. Aqui tá ativo. Tá ativo, né? Eu tenho que botar produzir munição. E aqui a água daqui quanto tempo? Só aqui 20 minutos. Só guardar o restinho aqui das munições de 762. Vamos lá. Vai até a base do enclave dos andarilhos. Ah, esqueci do... Combustível e do kit de reparo. O que a gente precisa ali pro... Pro carro ali agora? Combustível. Kitzinho de reparo. Tem 29 galões de combustível, né? Não tem tanto assim, não. Combustível na base a gente tem ali. Tranquilo. A gente pode estar produzindo combustível também. Bom, a gente tem sacos de combustível guardado. Recurso é o que não nos falta, né? Quase que não sai ali agora. E aí, pessoal. Tem uma seriezinha nova aí no canal, né? Estadal Valley. Meu filho está gravando, né? Pode ser o pessoal aí que não curta. Talvez não goste aí. Mas está gostando aí. Ele vai... Aos poucos aí ele vai pegando aí o jeito, né? Tal. Mas vai ser a seriezinha aí que a gente vai ter no canal aí, né? De vez em quando, quando ele gravar. Conseguir gravar um episódio, Estarei largando aí uns episódios aí da série dele. Ele já joga junto comigo aí o Ark, né? Faz as lives junto comigo. Grava os vídeos aí quando eu gravo vídeos de Ark, né? Então, tem que ter o espacinho dele aí também. Está trazendo aí o conteúdo dele. A gente vai chegar aqui. Eles vão morrer, né? Já morreram. A gente tem que eliminar os zumbis ali agora. Olha a galera. Quero passar esse... Inchado ali logo. E vamos deixar o pessoal vir aqui. Pensa com a foto aí, pessoal. Também, véi. Aqueles lá vão vir também? Sim, né? Mas olha a travação que está dando isso aqui agora. Não sei que a gente usou bastante zumbi, mas... Estou sem estamina. Aqui eu vi isso. Eu queria jogar isso aqui pra cima e... Mas não vamos deixar finalizar, né? Sai. A missão a gente já cumpriu já. Hoje eu estou só no Molotov, só. Ah, Cacildes. Quero que eu estou fora dessas. Isso não vai funcionar. Beleza. Fazer um strikezinho aqui pra gente poder... Finalizar, ó. Pessoal. Ele não vai deixar, né? Vai, ó. Morre. Clear, mas... Eu não posso realmente segurar esse lugar com o playcard. Beleza. Vai, galera. Eu tive que matar aqui agora. E novamente começou a travar... Tudo ali agora, né? Beleza. Pegar só o que for de... Mas eu acho que tem que começar a levar essas mochilinhas. Essas faquinhas ali pra... Pra negociar. Se tiver como levar, a gente vai estar levando. Acho que dá pra levar. Como eu acho que dá tempo de a gente eliminar mais um enclave lá agora. Certo, a gente tá aqui pra perto dele, né? Ó, produzir munição concluído. Ficou aquela ali. Não deu pra vergar tudo. Tranquilo, vambora. O ar tá com gosto de sopa de sangue, ele falou. Ah, zumbi. Beleza. Cheguei aqui. Só guardar essas coisas aqui logo. Beleza, né? Eu devia ter largado essas coisas ali no... No carro esse aqui, ó. Porque eu posso levar lá no enclave lá agora. A gente negociar com eles primeiro e depois atrair os zumbis pra cima. Fazer isso, né? Pega isso aqui, pega isso aqui, beleza. Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Achou. Vou ter espaço ali, ó. Acho que pra levar o que eu preciso aí pra atrair os zumbis. Recicle isso aqui. Vamos reciclar isso aqui já também. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Molotov. Lanchinho aqui, né? O bloqueador de odô pra gente poder ficar de boa lá. Essa aqui faquinha aqui eu vou reciclar ela. E aqui agora eu preciso de... Ah, eu não tenho, né? Vou ter que fazer novamente. Não dá nada, a gente faz aqui rapidinho. Escazum. Beleza. A gente vai botar pra produzir a munição aqui já também. Cadê a Escazum aí que eu preciso? Escazum tá aqui. Naquela vez ali foi suficiente, né? Algumas aí que a gente levou já resolveu. Vou levar mais. Deixa eu só fazer aqui. Acho que eu não preciso mais. Não vou levar esses três aí. Vai que eu precise, né? Aqui eu vou usar umas ataduras pra recuperar. Levar um pouco mais aqui de chamariz. Rolo de track. Problema é que lá perto eu não tenho... Um posto avançado, né? Ali perto. Deixa eu só pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. A gente chegar lá, a gente negocia primeiro. E aí depois é ó... É que esse enclave lá em cima... Que até é ruim de negociar, né? Com eles. Muito longe. E a gente chama enclave. Aí a gente chamando eles ficam mais próximos ali da gente. Então vamos lá pra gente eliminar esse ali logo. Tentar novamente. Tomara que... Que eu consiga fácil que nem o último ali. O último foi... Tranquilo. Veio o colossal. Veio o selvagem. Veio de tudo pra cima deles. Aí até foi rápido ali pra tá... Conseguindo eliminar. Fazer eles morrerem, né? Esse ali não tem bônus. Bom não. Tem nada de bom ali, né? Pra nós. Não tá de bom a gente eliminar mais esse ali. Só vou chegar a negociar primeiro. Ver se eles tem alguma coisa de boa pra gente tá... Pegando. E aí depois a gente começa a atrair ali os... Oi, zumbis. Beleza. Já estamos chegando aqui já. Esquerda e tal. Tem a galera de zumbi aqui na porta. Ia dizer que não ia ter muito zumbi. Mas tem bastante. Tipo, bem que esses ali já vão vir pra cima aqui agora. Talvez nem dê tempo de eu negociar. Ó, eles têm combustível ali, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Galãozinho de combustível sempre, né? Saco de munição. Isso aqui. Mais munição. Os lanchinhos eu vou deixar. Senão depois... Eu não vou tá conseguindo ali... Pegar as coisas dos corpos deles também, né? Ó, combustível. Isso aqui eu guardo. Munição. A gente já ficou com o inventário ali meio cheio já, né? Bloqueador Jodô. Já vamos utilizar. E já vamos começar aqui, ó. A brincadeira, né? O problema é que eu não vou conseguir ver. Eles estão lá pra dentro. Ah, podia ter entrado lá dentro, né? E jogado isso aqui lá dentro. Ó, posso largar um fogo de artifício aqui, ó. Ficar no cantinho. O berrador veio. Ó, o selvagem já tá pegando lá em cima já. Que beleza. Vambora. Mata os caras aí. Beleza. O selvagem vai fazer a festa. Eles vão matarem, né? Já tá conseguindo acertar o selvagem. Mas eu acho que já agora já era. Olha aí. Vou tocar mais um aí, escasuma aqui dentro. Beleza. Acho que aí agora não preciso fazer mais nada, ó. Tem berrador gritando. Agora é só esperar, ó. O estrago aí ser feito. Ele já tá com a mão na barriga já. Não, vai pra lá. Não do meu lado não. Tá longe de mim. Não morreu ninguém ainda. Aquele ali tá vindo pro meu lado. Esse aqui, ó. Morre sem me incomodar. Pô, não morreu nenhum deles ainda. Os três vivos. Aquele lá tá cercado. Olha lá. Os três estão vivos ainda. Você é a gente, a gente já tinha morrido já. Com esse monte de zumbi em cima da gente. Tá, aquele ali, eu acho que já era. Não, levantou ainda. A gente perto de mim, ó. Olha ali. Não, morre. Aquele lá. Vai morrer agora? Aquele lá já era, ó. Timo. O que já é? E esse aqui também? Sobrou só mais um só? É, acho que agora foi, né? Esse é o selvais me viu. Selvais me percebeu. Cuidado, ela está voltando! Cadê? Não estou vendo nenhum ali. Cadê o cara que está vivo? Não sei, a gente está achando que bubou aí, só pode? Não está aparecendo nenhum. Estão indo tudo lá para fora. Será que o cara estava ali para fora? Vou pegar esse berrador. Acho que o cara está ali fora. Fugiu ali para fora. Agora foi, né? Já era ou não? Estão indo para fora. 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 Deixa eu abastecer o carro. A infestação. Acho que dá para ir andando ali. Deixa eu só. Só ver. Beleza. E os caras demoram para morrer. Se a gente morre rapidinho. É a diferença. Beleza. guarda isso aqui, só pegar aqui um molotov e um lanchinho ali que eu utilizei reparar aqui, pode ser a infestação ela é um pouquinho mais pro lado ali vamos lá cuidar isso, pode sair fazendo barulho aí mesmo na porta, sem necessidade a galera aqui tem, né chegar isso, vai, ó espera tem, no chão mesmo, hein, levanta corre, ó a infestação já era, já? eu não posso fazer eu tô querendo pegar um zumbi aqui pra gente fazer um pega que isso vamo, ó vamo com o molotov hoje eu tô tô querendo usar molotov a infestação ali já acabou, né sai, ó beleza beleza vamos pegar ali rapidinho pra ver o zumbi saiu ali pra vir atrás de mim boa tô quase com a peste é, mas a infestação já foi mesmo infestação já foi controlada vamos lá tem coisa pra pegar aqui, né tem dois containers pegada já que eu tô por aqui mesmo jarro de álcool e batendo na porta aqui ó, virou quase ali, né pô, não queria ficar com a peste onde é que tá o outro container? aqui, ó beleza, um livro tem mais ali tem mais uma é aqui, né pode conter medicamento aqui caraca, eu vou ficar com a peça tá por um tapa um tapa ali a gente vai ficar com cara que não não tem que usar a cura outro container aqui não deu tempo de virar e bater nele tá, fazer o que, né usa aí a a cura onde é que tá o outro container? paga a lanterna aí pra ver se eu enxergo tá uma claridade aqui, né aqui, ó transmissão misteriosa agora onde é que é essa transmissão misteriosa aqui não sei se vai dar tempo de a gente fazer ali agora essa transmissão misteriosa acho que eu vou voltar na base e torcer pra no próximo episódio isso aí tá aparecendo quem sabe, né vamos voltar lá na na base agora, né a gente já tá com 35 minutos aí, ó episódio até eu chegar lá a gente está chamando o enclave que eu quero chamar logo, né comerciante de habilidades raras isso é uma coisa que eu não preciso então não vou atrás teve outro episódio que eu deixei lá de ir no comerciante misterioso isso eu precisava ter ido que é onde a gente consegue os livros que eu estou precisando, né que é o de resetar ali as habilidades a gente tá colocando quem a gente quer esse eu devia ter ido e acabei não indo, né ali eu dei uma bobeada ali eu tenho sobrevivente ainda que não tá ainda do jeito que eu quero, né mais do que um quero todos com a mesma combinação beleza, já vamos chegar aqui agora vamos ali já colocar chamar o enclave antes da gente guardar as coisas depois a gente já vai guardar ali essas coisas cheguei aqui a encontrar pessoas sejam bem-vindos à festa guarda isso aqui guarda isso aqui guarda isso aqui saco de medicamento tudo cheio a mala DCs carros caraca, lá em cima foi aparecer sério caraca por essa eu não não esperava que ia ser lá em cima que ia aparecer então foi por água abaixo aí, né pessoal meu o que eu estava falando tá, vou passar a skin ali pra dentro tá, beleza deu a mais, né a gente vai ter que ir lá em cima dar as boas-vindas à festa aí o pessoal ou deixa pro próximo episódio a gente pode deixar pro próximo episódio tá se por acaso sumir eu chamo novamente eu não vou lá em cima agora só pra isso ter que ir até lá em cima e voltar não, né só produzir um pouco de munição ali agora eu não vou até lá em cima agora e voltar somente pra isso aqui falta 40 minutos ali pra terminar beleza mas é isso aí pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando se inscreva no canal se não é inscrito ainda e até o próximo vídeo foi 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 Amém.